A estrutura da Estação Ferroviária de Bordeus, considerada a maior da Europa, vai contar com cerca de 10 mil painéis que estão a ser construídos em Vila Nova de Famalicão. A empresa Construções Metálicas Industriais começou a laborar em janeiro de 2016 num pavilhão de mil metros quadrados em Requião. A empresa faz parte do grupo francês Saint-Lenard, que fabrica estruturas e construções metálicas que ao fim de 40 anos decidiu investir numa unidade produtiva em Vila Nova de Famalicão pela mão de obra qualificada e maquinaria. Mão de obra qualificada, razões económicas e sobretudo também do trabalho dos portugueses em França. Neste momento eles estão com 6 ou 7 portugueses na fábrica deles e a razão fundamental também em Portugal é, ao invés de ir buscar as pessoas a Portugal para ir para a França, quiser mudar-se ao invés de a produção em Portugal. Foram essas razões fundamentais. Na produção, mais barata, e de questões também da manoeira. E 5 meses depois, o espaço já é demasiado curto para a atividade da empresa, que precisa de umas instalações de cerca de 5 mil metros quadrados. O mercado exige e neste momento temos muitas encomendas e precisamos mesmo, ao expandir a produção, também precisamos de mais mão de obra qualificada, de mais pessoas, não tanto na produção, mas também nos escritórios. Também estamos com intenções de abrir um gabinete de estudo, por exemplo, vamos precisar também de engenheiros, e pronto, mas neste momento estamos limitados. A Construções Metálicas Industriais fez parte do roteiro de visitas do Famalicão Medine na manhã de 6 de junho. Perceber que o trabalho que temos feito aqui no Conselho Famalicão, no trabalho em rede de articulação entre as escolas, que muitas vezes dizemos que somos um dos poucos conselhos no país que superou a fasquia dos 50% dos alunos no secundário a frequentar cursos profissionais, tenha-se retorno, não fosse esta aposta que o Famalicão tem feito na formação profissional e muito provavelmente esta empresa que aqui está hoje em Famalicão não estaria cá, porque o Conselho e a região não teriam a mão de obra qualificada e que uma empresa destas precisa. É uma empresa que cada vez vai apostar mais em capital intensivo, basta olhar para o parque e ver que já temos máquinas, aliás máquinas de Famalicão, produzidas em Famalicão, que estão a ser e que foram adquiridas por esta empresa para fazer parte do seu universo empresarial e portanto são excelentes notícias para o futuro do Famalicão. A vinda deste grupo para a Famalicão teve o cunho do grupo de apoio ao empreendedor do Famalicão Made in. O município esteve na origem, consertando esforços com a própria empresa e com a Câmara de Comércio Luso-Francês que do ponto de vista do apoio industrial permitiu que esta empresa viesse para Famalicão, mas foi concretamente o projeto Famalicão Medino, foi o gabinete de apoio ao empreendedor, que sinalizando esta vontade, imediatamente amarrou o projeto no sentido de ajudar a criar condições para que ele viesse para Famalicão. Agora, obviamente, vamos continuar com igual trabalho no sentido de procurar criar condições para que em Famalicão se encontre o espaço que esta empresa precisa, porque esta empresa está, como já há pouco percebemos, com dificuldades de espaço, precisa de uma área maior, para que possa dar largas aos seus projetos de expansão. É um bom problema para Famalicão, seria pior se fosse ao contrário, se a empresa não precisasse do espaço todo que aqui tem hoje, felizmente precisa de mais espaços, estou certo que em Famalicão conseguimos encontrar a solução para esse problema. O grupo francês já investiu 1 milhão de euros em Portugal, mas o plano de investimento em curso assegura 4 milhões de euros a curto prazo. Além disso, até ao final do ano, a empresa Construções Metálicas Industriais pretende chegar aos 60 funcionários.